Fala aí meus queridos, tudo bom? Só adiantando aqui pra vocês, tá? Coisa nova aí pra muita gente O pessoal fica o dia inteiro procurando NPC de quest diária da casinha, tá? Normalmente quando você vem nesse negociante Tá lento aqui na internet que eu tô pôndo um outro vídeo, tá? Então quando você vem aqui, você pega uma quest diária que você ganha esse item aqui do Eco Misterioso Então você tá procurando um NPC, vamos supor lá, tem um milhão de NPC, tá? Vamos supor que você tá procurando um NPC específico Então quando você vem aqui e pega essa missão, você usa esse item E ele vai te falar uma frase, ó Uma voz abafada e misteriosa sussurrou A criança raposa aparecerá hoje na cidade da presa, tá? Então como que você vai fazer pra achar o seu NPC que você precisa através dessa frase? Vocês vão vir neste site, tá? Aqui, neste site Ele vai estar o link aí na descrição, tá? Esse site aqui, ele é da Asterelli, tá? O Loreking dos Signos, eu não sei como é que tá o nick dele hoje não Mas o Loreking entrou em contato aqui com a pessoa, a dona desse site, né? E pediu pra fazer a versão BR Então ele pediu algumas informações, ele foi lá e passou direitinho e tal Então aqui tá traduzidozinho pra gente Então vamos lembrar aqui no jogo qual que era o... Criança raposa na cidade da presa Então você vai vir aqui no site, tá? E vai colocar criança raposa Cadê a criança raposa? Criança raposa Fox Shield Deve ser isso aqui Criança raposa Fox Shield Na cidade da presa Cidade da presa Pronto Vamos colocar isso aqui, ó Shonsaiveng Shonsaiveng Tá na cidade de Beiping Cidade de Beiping Ela é ali perto da CDU É esse pertinho Eu vou lá que é mais barato, né? Aqui, ó Aqui em cima Cidade de Beiping Shonsaiveng Vamos ver se ele tá aqui Tá aqui, ó Shonsaiveng Beleza? Então fica fácil pra vocês Independente do que você estiver precisando Vai tá lá bonitinho Então, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô fazendo um vídeo aí Que provavelmente ele vai ir no ar Depois desse Porque ele é maior Falando um pouco aí das diárias A casinha A cornocópia A quest e tal Inclusive isso aí mesmo Então... É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Link tá na descrição Fica com Deus e até mais Fica com Deus e até mais Fica com Deus e até mais